Olá, população caserense. Quero aqui dizer a vocês a que ponto chega a disputa pelo poder. Hoje, 13 de novembro, chego aqui no nosso comitê, onde nós fazemos as nossas concentrações. E essa madrugada, fomos alvos de tiro aqui no nosso comitê, como vocês podem comprovar aqui nas imagens. Deram cinco tiros aqui, tentando intimidar a nossa candidatura. Quero dizer, para essas pessoas que fizeram isso, isso não me intimida. Eu tenho Deus conosco. Nós temos povo apoiando esta candidatura que vai libertar Cáceres. Então, fica aqui o nosso registro para essas pessoas que lutam pelo poder pelo interesse próprio. O nosso propósito é trabalhar pelo povo caserense e trazer o desenvolvimento para o nosso município. Vamos continuar firme. E não adianta que vocês não vão me intimidar. O Deus e o povo estão no nosso projeto. Um grande abraço a toda a população caserense. Sigamos forte, firme, com fé em Deus.